Ora, viva minha gente, sejam muito bem-vindos ao Não Juguemos Xadrez, onde estamos a passar o Fallout 4. Neste episódio, vamos tentar apanhar estes Robobrains. Para isso, temos de ir até aqui. Ah, pois, havia outra coisa que eu queria fazer, já agora aproveito e faço. Que é, eu, quando estava a fazer as quests do Minuteman, passei por este USS Riptide. E se eu não me engano, é aqui que está o Power Armor das mais avançadas. Portanto, vamos lá, a ver se apanhamos a Power Armor. E assim, podemos ir à pofetada com os outros com a Power Armor decente. É verdade, eu não estou a fazer muito sneaking, é verdade. Assassinatos e tal, mas tem de compreender que contra robôs é difícil fazer isto. Só consigo fazer o hack e depois o desarmo. O shutdown. Mais à frente, vou poder fazer é o... Poder virá-los a meu favor. Portanto, isso. Eles estão lá em baixo, acho que o rack. Aqui em baixo. É ali, é aquilo. Contra aqueles. Ah, até... Posso... ... utilizar a minha nova sniper. Sniper. Sniper rifle. Ok. Ah, first. Próxim. Falai. Porra. Olha. Ai. Ai. Ai, o caraças. Ah, tal de outro. Ok. Foste. Tal de outro. Então. Estão que roubem de tudo. Que araças. Então vá. Vamos lá. Aquela granada. Bem, foi falta de pontariminha ao início. Porque eu estava a conseguir apanhá-los. Mas pronto. Ainda vi-se. Ainda vi-se assim. Ah, tenho que fazer outra vez isto. Ok, vá lá. USS Riptide. Vá lá. Vamos lá, pessoal. Believe, believe, pessoal. Metacritical's perk increases damage done with every... Cade sádico. Cade sádico. Demora tanto o loading. Isto, pá. Inventório. Favorito. Isto, pá. Aqui. Ah, já está. Autosaving. Fez autosaving. Vocês são testemunhas. Testemunhas que isto fez autosaving. Pambas. Oi? Assim tem de ser. Já agora. Ok. Vá lá. Próximos. Vá lá. Vá lá. Acho que é ali que anda. Olha ali. Estou-te a ver. Agora já não. Ok. Vamos ser sneaky. Ah. O que é que o gajo tem para orar, mano? Ok. Vá lá. Não sei porque acho. Bora lá. Vamos. Ah. 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 Ok. Ok. Ah, está azia. Ok. Cura-te filha, cura-te Desculpa-me pessoal que eu não estou a falar nada Estou Ok, já foi Epá, isto foi muito rookie mesmo Vejam-se pressa, isto vai-me dar jeito Agora tu, tu estavas morta Perfeito Estás morto Está morto Está morto Bora Vamos à procura da vela da Power Armor que eu acho que Eu lembro-me de uma Power Armor Ah, se calhar não é neste barco Estou em qual? Eu acho que havia... Não, já não há, pronto Está aí da frente Já não há Pena Bem Vamos seguir caminho Acá o outro RoboBrain Está na rua Está na rua, se não me engano É bom para usar a Sniper Está ali Ok Vamos ver se eu consigo apanhar uns daqui Não há mais Não há mais escondimento para você Não há mais escondimento para você Ok Está muerto Bem, ainda bem que... Ok... Ainda bem que... Tivemos aqui os tipos a ajudar-nos, que eles ainda nos deram bastante jeito. Aida! Weapons... Leva isto, leva isto... Uma destas também, já agora... Ok, ok... Ok... Vem aqui... Aqui você vai, Aida! Um pouco dentado, mas ainda mais funcional... Ah, engraçadinha! E com alguma sorte, isso nos ajuda a nos traçar o mecanismo de sinal. Fiche... Não se preocupe, eu acho que isso fará o trigo. Eu certezairo que sim. Eu vou começar a minha decryção. Um... 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 Um...